O aspecto do que é a palavra Hridayah e o ponto que isso tem a ver com o cérebro é uma questão infinita de discussão acadêmica no Ayurveda. Então, do ponto de vista da quantidade de versões que tem, um dos textos que eu passei para vocês mostra lá que tem cinco ou seis definições de onde está a mente no corpo. E o do Bela, ele fala que está entre a sobrancelha e o topo da cabeça. Mas tem outras versões que estão pelo corpo inteiro, etc. Então, assim, você consegue com os textos ayurvédicos meio que afirmar o que você quiser. Porque tem versões diferentes e você pode falar, ah, mas está escrito nos clássicos isso e aquilo. É, tá, mas também tem que estar escrito um monte de outras coisas. Aqui, nesse texto que é o do Manas Vicara. Lá, a posição anatômica do Manas é uma grande discussão. Isso, quando você vai vendo os textos do Tsharaque, então você vê que existem divergências, existem muitas, muitas visões sobre o assunto. Uma delas corrobora a ideia contemporânea de que a mente mora no cérebro. Mas o quanto que isso, de fato, é a visão ayurvédica ou não, o quanto que isso é uma visão coerente, coesa, convergente e tal, de um ponto de vista ocidental contemporâneo, é muito baixo. A gente pode dizer que o Ayurveda clássico pesquisou o assunto. Agora que houve uma consolidação forte, etc., aí você tem que querer acreditar nisso. Porque, do ponto de vista textual, existe mais uma explanação e uma busca do que exatamente uma teoria concatenada, bem explícita no texto. O quanto que, naquele tempo, as pessoas tinham algo muito funcional a partir do que eles aprendiam com o Guru, é uma questão. Não tem como a gente saber. Mas o que a gente tem acesso hoje do texto é um negócio fragmentado. Falta, digamos assim, clareza, se você estiver tentando entender isso só a partir do texto. E aí, lá no Psicopatology in Ninja Medicine, que eu acho que é o capítulo 4 e tal, ele fala um pouco sobre o processo de estudo do como o Sushruta fazia dissecação dos corpos, etc. Tem todo um problema do quanto o Ayurveda clássico conseguia descrever claramente o que é veia, o que é artéria, o que é nervo, etc. E, via de regra, a gente traz a tradução para o Ayurveda de Hridaya, enquanto coração. E a gente fala lá que 10 vasos saem do coração, e ninguém sabe contar isso na prática, que 10 vasos são esses. Tem muitas coisas que o Ayurveda, atenção, ainda é metafísico. Metafísico significa que ele é pesquisado a partir de um lugar para além do que é o coração anatômico, para o que é o coração espiritual. Então, a gente estudou o Chá de Darshanas, e um dos aspectos importantes do Ayurveda em relação ao Chá de Darshanas é que a palavra Hridaya não vem de um contexto Ayurvedico originalmente. Ela vem de um contexto filosófico. E esse Hridaya está associado mais às funções da alma, no sentido de manter o sistema vivo, do que exatamente o coração físico ou o cérebro per se. Então, o Ayurveda, no período do Tcharak, ainda era altamente empapado de questionamento existencialista. E nesse contexto do Tcharak, o Hridaya ainda era o nosso coração da alma. Ainda ele era o lugar onde a chama de tamanho de um ângulo residia no centro do tórax. E quando a gente parava de estar nesse corpo, essa chama saía. E isso era um processo que tinha a ver com a nossa encarnação e desencarnação. Quanto mais isso foi ficando para o Ashtanga, a Hridaya, para o Vagbata e etc., mais esse aspecto metafísico do Ayurveda foi se perdendo e as pessoas continuaram usando a palavra Hridaya meio que como coração. Só que o entendimento tinha saído da vivência espiritual onde o Hridaya sendo no centro do tórax, tinha muita coerência, e as pessoas começaram a fazer uma força danada para manter o cérebro ali. Então, Hridaya, Hrid, em sânscrito, é meio que a plataforma central sobre onde tudo ou outro é feito. Por exemplo, no sistema solar, o coração é o Sol. Num computador, a placa-mãe é o Hrid. É aquele negócio que, se você tirar, é impossível do sistema funcionar. Não tem como. E daí, quando o formo foi mudando, a mentalidade das pessoas foi mudando, o objeto de estudo foi mudando, já no Ashtanga Hridaya, já não tem muita palavra Moksha ali. O contexto do que as pessoas estavam procurando Ayurveda era muito mais para cuidar do fígado do que para saber se é mais e eu reencarnar ou não. Ao longo do tempo, a palavra Hridaya foi se transformando no coração físico. Mas ela ainda tinha um resquício de espiritualidade ali, 10% do orçamento. E, cada vez mais, o Ayurveda também foi descrevendo o Mastika, que é aquilo que está na cabeça. E, atenção, essa parte é muito importante para a gente. Para o Ayurveda, quem governa os sentidos é a cabeça. Mas isso não quer dizer que ele governa necessariamente o discernimento. Principalmente, se esse discernimento é sobre o desenvolvimento espiritual. A gente pode dizer que, intelectualmente, o nosso cérebro pensa mais do que o nosso coração. Mas, do ponto de vista da sabedoria, do discernimento, do Di, num sentido jupiteriano e não mercuriano, esse tipo de discernimento espiritual não depende muito da cabeça, não depende mais do coração. Só que, do ponto de vista científico ocidental, esse tipo de inteligência não importa, porque, principalmente, a alma não existe. Mas, quando a gente está com um problema emocional, de morrer alguém, etc., um dos tratamentos que o Ayurveda faz é botar uma massa de óleo aquecido na região coronária e isso acalmar o sofrimento da pessoa. Aí, você pode falar, tem um plexo nervoso ali, o coração tem um outro cérebro, o estômago tem um outro cérebro, o entino grosso tem outro cérebro, ok, não tem problema a gente picotar a função nervosa em diferentes chakras, é para lá que a gente está indo. Mas, para além disso, existe no Ayurveda o conceito de alma. E a alma não mora no cérebro, dentro da visão ayurvédica. Dentro da visão yógica, que a gente vai andar daqui a pouco, a alma não importa muito. Você não é essa a questão. A cultura védica em si, ela está preocupada com o que vai acontecer contigo depois da morte. O yoga, que ancestralmente nem é védico, é tântrico, é de outra cultura, ele nem está se preocupando com o que vai acontecer depois da morte, porque ele acha que a morte é uma ilusão. Isso não é uma questão para ele. Então, existem duas culturas que vão se fundir no que é o mundo do ayurveda e yoga contemporâneo. Alguém vai te falar que o yoga sempre foi védico, etc. Mas esses darshanas, eles não eram védicos. O que a cultura védica fez foi classificar seis deles como védicos e o budista, o tcharavaka, etc. Como não védicos, jainista. Tem várias visões filosóficas. O yoga, ele foi facilmente incorporado dentro da ortodoxia védica. Mas o estudo de chakras e de nadis que o yoga tem não tem nada a ver com o ayurveda clássico. O conceito de Manovar as rotas, o conceito de Nad no ayurveda é um conceito muito frouxo, muito fraco para você dizer que aquilo dali foi criado pelo ayurveda. É só porque você quer acreditar nisso, porque do ponto de vista textual você não consegue corroborar isso. Você pode ter fé e dizer que os textos disso foram perdidos porque o Agnevesha Tantra era muito maior do que o Charak Sanhitai, etc. Ok. Mas do ponto de vista textual a gente tem uma outra tradição que é a tradição tântrica do yoga que hoje em dia isso tem uma digamos assim outro entendimento da palavra Tantra mas o estudo do Tantra yogico do Tantra Shivaísta etc. é o estudo do fluxo do prana através das narinas através dos chakras através dos nadis que até hoje gente numa boa os vaidyas nem sempre estão acompanhando isso. O conceito de Satwa Vajaya dentro do ayurveda se você for ver a psicoterapia do ayurveda ela não é que ela é capenga ela é pouco escrita o ayurveda escreve muito mais sobre fisiologia do que sobre psicologia e as partes que estão escritas sobre psicologia no ayurveda de puta vida etc. e tal eles são meio que anexadas ao grande bojo de vata pitikafa do ayurveda a gente daqui a pouco vai começar a falar do tcharak dos estudos de personalidade etc. e tal é muito difícil sem o instrumento do yoga e sem o instrumento de outras ferramentas védicas a gente dizer que a gente consegue só com o ayurveda estrito senso fazer uma psicoterapia poderosa na pessoa porém o aspecto de pantyakarma o aspecto de uso de ervas que o ayurveda tem para contribuir em termos de o que tiver a pastraia no processo psicoterapêutico é formidável o que o ayurveda contemporâneo tem de um ponto de vista mais indiano porque fora da gente isso não existe tanto de ter um conhecimento poderoso de yoga de prática de mantra de chakra de pranayama etc. e tal que gente pranayama não faz parte do ayurveda clássico lamento é difícil você conseguir corroborar isso do ponto de vista textual essa via que a gente tem do yoga que hoje em dia é bastante disponível para a gente que se tornou disponível na cultura védica lá pelo século 8 etc. segundo o sadguru isso vem de 15 mil anos atrás com o ad-yogi mas do ponto de vista prático a cultura védica ruts mesmo aquela lá do sarasvati etc. desenvolveu muito o poder do mantra e o poder do yakni o yagya e o mantra são ferramentas que você vai no veda e você enxerga ela com facilidade você não enxerga pranayama fácil ali você não enxerga nadi fácil ali você não enxerga chakra fácil ali aí você pega um esloka lá que diz que tem ashtachakra aí você fala ah nos vedas tem chakra pô cara tem um verso ali tem conhecimento ok mas não quer dizer que tem ciência daquilo não tem exatamente um programa terapêutico robusto então do ponto de vista da psicoterapia do ayurveda o que que a gente tem de glorioso dentro do conhecimento do ayurveda gente fazer panchakarma e dar a kaliana kangritam pra pessoa ajuda pra cacete ela poder sentar e fazer mais mantra e pranayama e etc e ter um outro estudo que é o estudo iógico do processo psicoterapêutico por isso que esse curso ele não se chama nem psicologia do ayurveda nem psicologia do yoga nem psicologia do ayurveda e do yoga porque essas duas coisas elas são pequenas pra botar todo o conhecimento sobre o atma que vai ter que ter de oti vasto e antra e um monte de outras ciências que vão se conglomerando formando um poderoso pacote de muitas ferramentas pra lidar sobre o mesmo assunto você ter a capacidade de entender o que uma reza de uma benzedeira tem a ver com psicoterapia você ter a possibilidade de entender o que uma abordagem mais médica tem a ver com psicoterapia e você entender o que há o aconselhamento psicológico de hoje em dia que é o que a gente chama de psicologia tem a ver com a psicoterapia desse grande como é que é o nome daquilo esse grande colosso que é hoje em dia o que a gente tem acesso de ferramentas só que essas ferramentas também não necessariamente estão organicamente bem estruturadas é importante a gente ter claro gente que de alguma forma hoje em dia com a tecnologia que a gente tem que seja a gente tem a possibilidade de um grande renascimento de um de um tipo de cultura que talvez estivesse muito picotada porque hoje em dia a gente consegue vir e mexe acessar algumas coisas de uns indianos que estavam lá nos Himalaias etc e tal e essa informação ser muito fácil de acessar o quanto que a gente tem mérito para seguir a prática é uma outra questão mas esse é o nosso nosso dever mas acreditar que o Ayurveda clássico tinha uma descrição muito perfeita do que era coração do que era cérebro como que essas coisas funcionavam e tal se você tiver um olhar acadêmico contemporâneo você vai falar olha existem indícios mas uma coisa assim bem orquestrada é difícil você carimbar isso dessa forma também é uma forma que você consegue carimbar um funcionamento fisiológico muito robusto em relação ao Ayurveda descrito no Tcharak e em diante muito bem vamos às perguntas namaste e aí o 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 Amém.